DJ Catata original, é o Brabentras Piranha Ela postou no Instagram, pote a do silicone Ela postou no Instagram, pote a do silicone Várias curtidas do pai, DR é kit com Várias curtidas do pai, DR é kit com Ela postou no Instagram, pote a do silicone Ela postou no Instagram, pote a do silicone A clock tá na minha cinta e eu sei que ela gosta Ela brota com a mica querendo sentar caixota Na piqueira você brota e senta na minha piroca Na piqueira você brota e senta na minha piroca Ela postou no instagram, bote a do silicone Várias curtidas do pai, TR é Kitcon Várias curtidas do pai, TR é Kitcon Várias curtidas do pai, TR é Kitcon A clock tá na minha cinta e eu sei que ela gosta Ela brota com a mica querendo sentar caixota Na piqueira você brota e senta na minha piroca Na piqueira você brota, 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 brota E senta na minha piroca